O que mais chamou a atenção da Polícia Rodoviária Federal nesse carnaval foi a quantidade de motoristas bêbados flagrados nas rodovias federais que cortam Goiás. O número de autuações aumentou quase 600% com relação ao feriado de carnaval do ano passado. Chama a atenção da polícia exatamente essa preocupação que muita gente não está tendo, porque é uma infração gravíssima, é uma irregularidade que mata vidas, só para se ter uma ideia. A multa de quase 3 mil reais, você pode perder a carteira e se envolver em acidente grave, ainda vai responder criminalmente por isso. Foram 264 motoristas flagrados nessa situação. O maior índice alcoólico registrado nesses cinco dias de operação na PRF foi de 1,0 miligrama de álcool por litro de ar expelido. O flagrante foi feito na BR-153 entre Anápolis e Porangatu. Olha, 1,0. Você bebeu e não foi pouco. Esse aumento, segundo a PRF, se deve às festas de carnaval que aconteceram em várias cidades turísticas, diferente do ano passado, quando nenhuma folia foi permitida. Antes da data do carnaval, nós já estávamos tendo uma grande quantidade de flagrantes nos finais de semana. Então, preparados por isso, nós pegamos todas as viaturas com equipamentos, todos os postos e fizemos esse trabalho. Avisamos que a operação seria combate à alcoolemia. Mesmo assim, muita gente ainda acabou errando. Outra infração que também chamou a atenção da polícia foi o uso de celular ao volante. Foram 142 flagrantes, um aumento de mais de 1.000% neste carnaval, comparado com o mesmo período do ano passado. E a polícia faz um alerta sobre esse ato de irresponsabilidade. Um segundo, olhando para essa tela, pode ocasionar um acidente fatal. Uma aberração, você transportar a sua mãe, o seu pai, a sua esposa, os seus filhos e na direção, segurando um veículo, você acabar colocando em risco a sua vida, a vida de quem você transporta e a vida de todos. Houve também grande apreensão de drogas. Foram 200 quilos de cocaína tirados de circulação. Em uma das ocorrências em Jatai, a droga estava escondida no painel do carro. Com relação aos acidentes de trânsito, a PRF avalia que esse não foi um feriado violento. Houve redução no número de ocorrências e menos feridos, mas com uma morte a mais do que no ano passado. Foram cinco nesse feriado, contra quatro em 2021. O que nós queríamos é que ninguém morresse. Isoladamente, um caso onde o motociclista perde o controle da direção, cai da moto e acaba morrendo. No outro caso, uma família também viajando sem ser colisão frontal. O motorista perde o controle da direção, acaba batendo uma árvore aí, quatro vidas sem fadas. Ou seja, fugiu do nosso planejamento, do nosso controle.